É mês de junho, dia 12, já me declarei Sei que o roteiro, até flores eu mandei Mas pra você não é o bastante, tudo que eu faço Diz que é um diamante a ser lapidado Em pleno dia dos namorados, eu querendo ficar embriagado E você aqui me enchendo o saco, com esse tal diamante lapidado Deixa eu beber em paz, mulher, faz o que quiser Só não fica pegando no meu pé Deixa eu beber em paz, mulher, faz o que quiser Só não fica pegando no meu pé Pegando no meu pé Deixa eu beber em paz, mulher, faz o que quiser Só não fica pegando no meu pé Pegando no meu pé Música Diamante Lapidado Composição de Henrique Germano, Diogo Maresana e Juan Moura Música 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 Música